O que que falou que eu tô fazendo mais um vídeo aqui por um canal? Lá a folha tá jogando Eu não queria isso não Eu sei Eu queria Eu sei que tu quer Gente, o vídeo de hoje é quando eu me esqueci de fazer a minha prova Gente, eu tô feliz por um comentário O comentário mais feliz da minha vida Um salve aí pro Guilherme Tamo junto Guilherme Gente, que eu tava... No dia que eu ia fazer a prova Foi o dia que minha tia morreu, mano Aí ela... Carrinho Peraí, eu tô conversando aqui com o pessoal O dia que eu ia fazer a minha prova Foi o dia que a minha tia morreu, mano Foi muito triste Aí eu tive que ir pro velório dela, né Eu não ia fazer a prova e não ia pro velório da minha tia Eu tive que ir Mentira, gente, eu não fui pro velório Eu só me esqueci de acordar Eu acordei tarde e não fui pro colégio Tá gravando Minha mãe, gente Gente, aí... Aí a gente... Quando a gente foi resolver a prova Ficou férias, né Quando a gente foi resolver a prova Aí a professora disse que não dava tempo Eu tinha que estudar nas férias, mano Pra fazer a prova O que? Que férias é essa que a gente tem que estudar nas férias? Aí eu estudei A gente foi lá no dia... Era o dia 10 que era pra ir hoje, né Aí a gente foi lá... Fazer... Que ninguém até deu Aí minha mãe foi ver Era pra ir amanhã Que era o dia 10 A gente foi dia 9 Era pra ir dia 10 Aí deu o quê? Mano, minha mãe não pode... Ela é a perfeitura Ela não pode ter nada errado Que ela reclama Deixa eu botar aqui meu cabelinho Pode ter nada errado Que ela reclama Aí ela veio pro colégio Aqui... Mano, meu colégio é muito longe Ela veio do colégio pra cá Reclamando Aí a gente foi de novo até lá E fez a prova E até hoje Eu fiz a prova Mano, eu tô muito feliz Eu fiz a prova Mano, foi muito sacrifício Ver... Ouvir minha mãe reclamando De lá até aqui É tipo mil quilômetros Ela tava mil quilômetros Quase meia hora De lá pra cá Reclamando Só falando Gente, eu queria apresentar Um amigo meu O novo... O novo aqui... O novo participante aqui No meu canal Que sempre vai gravar vídeo comigo Vem aí Tico Tica Ô Tico Tica Manda um oi Um oi É... Pra quem? Eu vou mandar um oi pra quem? Porque essa câmera tá me gravando Manda um oi pro pessoal E pessoal Não tem nenhum pessoal aqui não Só tem uma câmera me gravando Ei, deixa eu te contar uma coisa O quê? Ei, tu sabia Que um dia eu tava na balada Tá todo mundo chapado Sabe? Chapadão Felizinha que Bebeu maconha Aí Eu vou aproveitar Pra cantar uma música Muito especial pra mim Cantei assim, ó Folhantinha Folhantinha